Esta é a primeira vez que o encontro acontece em Uberlândia. O evento contou com pesquisadores de todo o Brasil e foi realizado pela Faculdade de Matemática da Universidade Federal de Uberlândia. É o momento em que eles também conseguem fazer grupos para futuros trabalhos e também é o momento em que alguns palestrantes dão minicursos para alunos de graduação, para alunos de pós-graduação e para a comunidade toda que queira entender um pouquinho mais sobre as equações diferenciais. Na programação, houve minicursos e palestras. Existem diferentes formas de você resolver as equações diferenciais. Como já falei, equações diferenciais modelam problemas físicos, problemas da natureza. Como existem diferentes formas de resolver as equações diferenciais, a gente conseguiu dois palestrantes para tentar demonstrar duas diferentes formas de atacar o mesmo problema e, na verdade, dar uma introdução dessas novas metodologias para os alunos de graduação e os alunos de pós-graduação. Esse foi o intuito desses minicursos. Rosana é professora do curso e foi responsável por uma das palestras apresentadas. No meu minicurso, eu quis apresentar uma nova teoria matemática de aplicações nas equações diferenciais. Essa teoria dá uma nova abordagem mostrando aplicações como, por exemplo, dispersão de poluições nas cidades, também modelos de AIDS, de dengue e outros também que são importantes para a população. Durante o evento, que teve duração de três dias, os alunos de variados cursos ainda puderam apresentar diversos trabalhos desenvolvidos durante o ano. Já na Ina dá aula de matemática em uma faculdade de Montes Claros, no norte do estado. Ela veio exclusivamente para o encontro. Eu vim buscar com o encontro, foi conhecimento em relação à área de equações diferenciais, porque além de dar aula sobre essa área, o meu mestrado, o meu programa, eu tento defender uma tese baseada na modelagem de equações diferenciais em relação à epidemia da DENC. Então eu vim buscar conhecimento sobre o assunto. Para o coordenador do Encontro Mineiro de Equações Diferenciais, um evento deste na cidade é de grande importância para a comunidade acadêmica e externa. É um momento em que você tem a oportunidade de conhecer pesquisadores de alto renome na área da matemática. É a oportunidade em que a UFU consiga ver novas descobertas e consiga também aproveitar isso para que os futuros alunos que vão sair daqui vejam onde podem trabalhar, ou que podem fazer com a matemática, ou que podem ensinar no futuro.